Milhões de buracos negros estão se escondendo dentro da nossa galáxia. Querem saber o que é isso? Vem comigo! É pessoal, e parece que os buracos negros estão brincando de esconde-esconde aqui dentro da nossa galáxia. A matéria de Ralf Lester, no dia de ontem, que foi dia 4 de agosto de 2019, em Ciência e Astronomia. E o artigo da fonte, eu peguei no space.com, é hora de encontrar todos os buracos negros que faltam. Esse é um argumento avançado por um par de astrofísicos japoneses que escreveram um artigo propondo uma nova busca por milhões de buracos negros isolados, chamados de IBHSs, que provavelmente povoam a nossa galáxia. Atenção nessa palavra, provavelmente, tá bom aqui? Tá bom, gente? Esses buracos negros, perdidos na escuridão, sugam a matéria do meio interestelar, a poeira e as outras coisas flutuando entre as estrelas. Mas esse processo é ineficiente, e uma grande parte do assunto é expulso para o espaço em altas velocidades. Como a vazão interage com o ambiente ao redor, escreveram os pesquisadores, ela deveria produzir ondas de rádio que os radiotelescópios humanos possam detectar. E se os astrônomos puderem separar essas ondas de todo o barulho que está no resto da galáxia, elas poderão ser capazes de detectar esses buracos negros invisíveis. Uma forma ingênua de observar as IBHSs é através da emissão de raios-x, escreveram os pesquisadores em seu artigo, que ainda não foi formalmente revisado por especialistas e disponibilizado em 1º de julho como pré-impressão no Archive. Esse Archive, gente, é aquela publicação que eu falei, que primeiro vai para ali, e depois dele olhado por várias universidades, por vários cientistas, aí sim ele é publicado oficialmente e se torna uma teoria, ok? Então, por que isso acontece? À medida que os buracos negros sugam a matéria do espaço, essa matéria em suas franjas acelera e forma o que é conhecido como disco de acreção. A matéria nesse disco se esfrega contra si mesma, enquanto gira em direção ao horizonte de eventos, um ponto de não retorno do buraco negro, cuspindo raios-x no processo. Mas os buracos negros isolados, que são pequenos em comparação com os buracos negros supermassivos, não emitem uma grande quantidade de raios-x dessa maneira. Simplesmente, não há matéria ou energia suficiente em seus discos de acreção para criar grandes assinaturas de raios-x. E pesquisas anteriores por IBHS usando raios-x não conseguiram produzir resultados conclusivos. Essas saídas podem tornar as IBHS detectáveis em outros comprimentos de onda, escreveram os pesquisadores de Daishitsuna, da Universidade de Tóquio, e Norita Kawanaka, da Universidade de Kyoto. As vazões podem interagir com a matéria circundante e criar fortes choques sem colisão na interface. Esses choques podem amplificar os campos magnéticos e acelerar os elétrons, e esses elétrons emitem radiação sincroton no comprimento da onda de rádio. Em outras palavras, o fluxo de saída através do meio interestelar deve fazer com que os elétrons se movam em velocidades que produzem ondas de rádio. Um artigo interessante, disse Simon Portugues Zwart, um astrofísico da Universidade de Leiden, na Holanda, que não esteve envolvido nas pesquisas de Tsuna e Kawanaka. Portugues Zwart também estudou a questão das IBHs, também conhecida como os Buracos Negros de Massa e Intermediária, ou IMBHs. Seria uma ótima maneira de encontrar IMBHs, disse Portugues Zwart, a Live Science. Eu acho que o LOFAR, ou Low Frequency Array, na Holanda, tal pesquisa já deveria ser possível, mas a sensibilidade pode representar um problema. E BHS, Portugues Zwart explicou, são pensados como um elo perdido, entre os dois tipos de Buracos Negros que os astrônomos podem detectar. Buracos Negros de Massa Estelar, que podem ser de duas a cem vezes o tamanho do nosso Sol, e Buracos Negros Supermassivos, as esferas gigantescas que vivem nos núcleos da galáxia, e são centenas de milhares de vezes do tamanho do nosso Sol. Buracos Negros de Massa Estelar são ocasionalmente detectáveis em sistemas binários com estrelas regulares, porque os sistemas binários podem produzir ondas gravitacionais e estrelas companheiras podem fornecer combustível para grandes explosões de raios-x. E Buracos Negros Supermassivos tem discos de acreção que emitem tanta energia que os astrônomos conseguem detectar e até mesmo fotografá-los. Mas IBHSs, na faixa intermediária entre esses dois outros tipos, são muito mais difíceis de detectar. Há um punhado de objetos no espaço que os astrônomos suspeitam que sejam IBHs, mas esses resultados são incertos. Mas pesquisas anteriores, incluindo o artigo de 2017 na revista Monfley Notes, que os autores da Royal Astronomical Society, que Potter Dias Svarts é co-autor, sugerem que milhões delas podem estar escondidas por ali. Bom, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal quem não for inscrito. Muito obrigado por assistirem até aqui, um abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho